Está aí o trabalho pronto do Rancho das Águas Mais um trabalho executado Espero que gostem Ficou bem diferente do trabalho que foi feito anteriormente Mais detalhado Enfim, do jeito que o cliente merece Do jeito que realmente precisa ser Com toda dedicação Com todo cuidado Porque O cliente merece respeito É isso aí Trabalho executado, graças a Deus E fica aqui O meu abraço A todos E até o próximo vídeo Se Deus quiser